Você já fez uma gentileza hoje? Hoje, 13 de novembro, é o dia mundial da gentileza. Por isso, um grupo de escoteiros de Itajaí se prepara para disseminar essa boa prática. A repórter Daiana Brocardo é quem traz essa história. Com certeza você já ouviu aquela frase, gentileza gera gentileza. E hoje, dia 13 de novembro, é o dia mundial da gentileza. Uma data para incentivar as pessoas a terem sempre boas práticas que incentivam novas boas práticas. Por isso, o grupo de escoteiros Padre Barom, aqui da cidade de Itajaí, olha só, preparou mais de mil corações como este que vão ser entregues para a comunidade. Xérida, por que trabalhar com a gentileza? Explica pra gente. Bom, a gentileza, no mundo como hoje, está precisando de várias atitudes. E, sem sombra de dúvida, a gentileza é uma delas. Nós já fizemos essa ação o ano passado, surtiu efeitos incríveis, as próprias crianças adoraram fazer. E, como você mesmo falou, a gentileza gera gentileza. O coraçãozinho que a gente fez é feito de origami. Então, cada pessoa que estiver lá na marejada vai procurar o nosso grupo. Nós estaremos lá na entrada da marejada e vai ganhar um coraçãozinho feito com muito carinho pelos nossos jovens. E esse é um dos valores, inclusive, trabalhados pelos grupos de escoteiros. Bom, é isso mesmo. O escoteiro, na verdade, existe umas leis, né? Então, ele é gentil, ele é educado, ele respeita a natureza e várias outras coisas. Então, ser gentil, quando você encontrar o escoteiro, com certeza você vai ver que uma das coisas é a gentileza que ele vai oferecer. E para produzir mais de mil corações de papel assim, olha, foi muito trabalho. Os escoteiros aqui do grupo trabalharam por mais de uma semana e continuam trabalhando. Olha só, Gabriel, que tem 11 anos, já está super prático aqui no origami. Gabriel, o que significa gentileza para você e que você quer transmitir por meio desse coração? Olha, para mim, gentileza é uma coisa importante que significa amor, algo assim, né? E por meio do coração vem a gentileza, porque, como eu disse, significa amor e o coração também significa amor. Define para a gente, para você, o que significa ser gentil? Ser gentil é ajudar os outros. Por exemplo, quando a gente vai lá, sempre dá uma ajuda. Quando os outros estão tristes, sempre lá ajudar os outros, assim tudo. O que você faz no teu dia a dia que é gentil? Ah, hoje, quando alguma pessoa está triste, eu vou lá e alagra a sua pessoa. Muito bem, olha aí, então são exemplos que devem ser seguidos não só hoje, que é o Dia Mundial da Gentileza, mas todos os dias. E nessa sexta-feira, quem for até a Vila da Regata na Marejada, a partir das 8 horas da noite, vai levar para casa um símbolo da gentileza. E aí, portanto, né?